Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho O Carnaval do Salvador é um carnaval que nos dá orgulho, o melhor carnaval do planeta O Prefeito da SEMINÉ é um carnaval eclético para todos os gostos, para toda a população Tem muito trio, sem horda, saindo O tema do Carnaval Cidade da Música é um tema que mostra realmente que a gente abraça Todas as redes musicais, o axé, como sempre, forte e a felicidade estampada na cara do corpo O momento que o país está passando é um momento de dificuldade, muito de emprego Mas a população geral mostra mais uma vez que sabe divertir, de forma harmônica, na paz E a gente está feliz aqui porque eu também sou fuleão Tá curtindo já? Eu vou curtindo, não sei se consigo todos os dias Não sei se eu vou ter pique para isso Mas até domingo com certeza eu garanto Agora você falou aí sobre a harmonia entre os sul-leões Eu quero saber na Assembleia, como é que está a harmonia Pós-eleição, o Ângelo Coronel, deputado, assumiu com a desistência do Marcelo Nilo Que já tinha aí vários mandatos na casa Como é que está o clima político dentro da Assembleia, depois dessa mudança? Olha, o clima é dos melhores Nós, como deputados estaduais, deputados estaduais A gente tem a obrigação de fazer mudança Eu, desde o começo, desde que eu entrei na Assembleia Eu prego isso, né? E a gente precisa fazer uma mudança Até para entrar pessoas novas Atriz da presidência da Assembleia Para trazer propostas novas E com certeza melhorar os trabalhos lá na casa E refletir isso para a população baiana Graças a Deus nós conseguimos Depois de 10 anos Com o presidente só, eu consegui perguntar a presidência Eu vinha defendido isso há muito tempo E nós conseguimos Acho que tem ganho a conhecer a Assembleia E tem ganho a conhecer os trabalhos da casa E que se refletem para a nossa população Aprozando mais projetos Discutindo com maior imparcialidade Então eu tenho certeza Que a casa, durante esses dois anos Vai saber responder os seus da população baiana Fico feliz com a eleição de um novo presidente E estaremos lá para trabalhar pela Bahia Agora o senhor falou que já lutava por isso Pela mudança antes Mas de que adianta lutar pela mudança E não mudar o regimento Até então não foi votado O projeto que acaba com a reeleição Como é que o senhor percebe isso? Não foi votado o projeto Para acabar com a reeleição É uma questão regimental Foi publicado o projeto Tem um prazo de 10 dias para ser votado Esse prazo está sendo obedecido E logo depois do carnaval vai ser votado Já é certo Tenho certeza Que a reeleição não mais existirá Não mais existirá na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia É uma unanimidade entre os deputados? Praticamente unânime A maioria quer isso Nós iremos votar Acho que é quase um consenso Então são 63 Eu me garanto E pelo menos uns 50 votos Contra a reeleição nós teremos Agora nos bastidores da política e da Assembleia Já se fala em 2018 também Como é que está isso? Olha, quem gosta de política E quem vive esse ambiente político Com certeza fala Mas em 2018 está muito ruim Quando a gente vai começar com o prefeito da CEMENF Do qual eu tenho muito orgulho De trabalhar, de ter trabalhado com ele Fazendo trabalho relacionado aqui em Salvador Ser votado aqui em Salvador E ter uma relação com ele muito próxima É claro que quando a gente vai começar com ele Ele não quer falar sobre isso Mas eu sou Das primeiras pessoas Do primeiro Entusiasta Entusiasta Para que ele venha aqui Com o tratamento do Estado Porque eu acredito no trabalho dele Ele vem desenvolver Um excelente trabalho aqui A frente da Prefeitura Da nossa capital E com certeza Para o Estado da Bahia Que ele será mais excelente governador Ok, deputado Paulo Barroso Tem vários dias de carnaval Para o senhor curtir aí Espero que o senhor curta bastante E volte aqui outros dias Para a gente bater mais um papo aqui Do praticável do Bocão News Tenho certeza Toda a população que está nos assistindo hoje E vocês trabalhem bastante Mas curta também Se quiserem fazer uma visita Eu estou lá embaixo E eu visitarei vocês aqui em cima Tranquilo Quero desejar aqui um excelente carnaval Para toda a Bahia Um carnaval de paz e alegria Vai ser uma semana Com certeza De momentos inescritíveis Onde nós saberemos receber As pessoas que estão vindo de fora E entre nós e nós baianos Nós com certeza Saberemos também fazer a festa Valeu Esse foi o deputado estadual Pablo Barroso Bocão News Sulia Compartilha essa alegria Tchau 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 Tchau